Os corpos dos adolescentes, que tristeza gente, vamos para a Luzilândia com essa história aqui, meu Deus do céu. Marcos Vitor de 16 anos e Francisco Aires, eram três né, aí encontraram dois. O Marcos Vitor tinha 16 anos e o Francisco tinha 15. Olha que duas crianças lindas, meu Deus do céu. Eles estavam desaparecidos desde a quarta-feira passada, no dia primeiro né, durante um banho que eles foram lá, por rio Parnaíba, lá é água forte viu. Lá em Luzilândia, o rio Parnaíba passa violento. Eles foram encontrados rapaz, após intensas buscas que contaram com a colaboração da população. Mas um terceiro adolescente, aqui é que dói, esse aí ó, a mãe não sabe se está vivo ou se está morto né, o pai. João Gabriel, de 16, 17 anos, esse é o mais velhinho deles, continua desaparecido. E a Verônica saiu lá de Parnaíba, olha que lugar lindo que é a beira do rio Parnaíba lá em Luzilândia. Olha a força da água aí ó, aí é assim um pier né rapaz, tem um cais né, cidade linda. Eu não conheço Luzilândia, eu só conheço por foto. E aí a morte desses meninos acabou mostrando a cidade. Olha o povo passando acolá, corpo de bombeiros, população, pescadores. Esses dois aí rapaz, já encontraram mortos. Foram encontrar lá na Melancia, no município do Maranhão. Porque Luzilândia, de um lado é Piauí, do outro lado é Maranhão. E o Sérgio Olon, é o Sérgio né. Então só encontraram dois, o terceiro não foi encontrado ainda. Ô dor grande viu, dor pesada essa daí, me conta Sérgio Olon. Os corpos de Marcos Vitor, de 16 anos, Francisco Aires, de 15 anos, foram localizados no rio Parnaíba, na cidade de Luzilândia, ao norte do Piauí. Eles foram vítimas de afogamento, na quarta-feira, dia 1º de maio. E foram localizados em um lugar conhecido como Camboa do Mariano Sales. O Instituto Médico Legal foi acionado para recolher os corpos, que posteriormente serão liberados às famílias, para o velório e o sepultamento. Tudo aconteceu quando os quatro jovens tomavam banho no rio. E no local, terminou caindo uma chuva muito forte, que fez com que a correnteza aumentasse. Um deles foi salvo por pescadores. As buscas por João Gabriel, de 17 anos, continuam. Os mergulhadores relatam que a profundidade do local é superior a 9 metros. Um dia desse aí, um mês atrás, morreu um rapaz afogado, lá na Lagoa do Bizerro, na Barra do Bizerro, lá em Zé de Freitas. E aí a mãe disse, deu um depoimento, que eu estou passando isso, porque eu sei que estão me assistindo em Luzilândia. A mãe dele disse, com o corpo do menino, disse, olha, Deus me emprestou meu filho por 17 anos. Então, Deus me emprestou a alegria, a felicidade de estar com meus filhos até os 17 anos, né? Porque eu não me lembro o nome dele aqui. Eu achei disso de uma beleza, de uma poesia, de um valor espiritual, né? Quer dizer, ela se conformou com a morte do filho, dizendo, mas eu tive meu filho durante 17 anos. Foram 17 anos maravilhosos. Esses aí com 14, 15 anos e um outro também, né? Então, pelo menos é uma visão espiritual, uma visão posterior, que a gente tem uma perspectiva posterior e que as coisas ainda podem melhorar, não é? Tem que ter cuidado, gente. Ah, Maria, criança com piscina, com rio. É, um menino de 14 anos ainda é um menino, rapaz. Não sabe nadar, não sabe se dividir, não sabe se livrar de uma confusão, não. Olha, umas crianças, né?